Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Solene Fernandes de Artes aqui do canal, e hoje eu trouxe um vídeo um pouquinho mais curto sobre misturinha de cores. Lembrando que todas as cores usadas aqui vai ficar na descrição do vídeo, tá bom? E na descrição do vídeo você encontra também o link pro meu curso online de pintura em tecido com temas variados, que está imperdível, eu convido a todos vocês a fazerem, tá bom? Então, vamos lá pra primeira misturinha. Olha só, gente, em primeira mão é sempre bom lembrar que é sempre importante ter a cor original, mas na falta dela eu vou ensinar vocês a fazerem algumas misturinhas, tá bom? Que fica super parecido. Eu preciso aqui de rosa ciclame, tá? Pra fazer o rosa ciclame, eu vou precisar do lilás seco e um pouquinho do amora, tá? Então, pego um pincel, pego uma pinceladinha do amora e uma pinceladinha do lilás seco, misturo bem e aqui, ó, já vai saindo, ó, o tom rosa ciclame, tá? Eu uso bastante esse tom pra fazer rosas lilás, fica muito bonito, tá? Aqui do ladinho, ó, vou colocar um pouquinho da cor original e olha só pra vocês verem, ficou bem parecido, bem idêntico mesmo, tá? Eu vou fazer mais um tom, eu preciso aqui, ó, do castanho claro e pra fazer o castanho claro eu vou usar o rosê mais o chocolate, tá? Então, eu pego uma pinceladinha, limpo meu pincel bem, né, pego uma pinceladinha do rosê, uma pinceladinha do chocolate, tá? E misturo bem, vou pegar, ó, ficou um pouquinho escuro, vou pegar um pouquinho mais do rosê, tá? Limpo sempre o pincel, gente, pra pegar uma cor e outra, tá bom? Faço a misturinha, misturo bem, bem certinho, coloco, ó, um pouquinho lá no meu paninho da cor que eu misturei, o castanho claro, né, a mistura que eu fiz. Vou pegar aqui, ó, um pouquinho do original pra vocês verem, ó, olha só como que ficou super parecido. Eu ainda poderia clarear um pouquinho mais com rosê, tá? Mas ficou bem parecido. E vamos pra próxima mistura. Eu preciso aqui, ó, do flor de malva, é uma cor que eu uso bastante também. E pra fazer esse flor de malva, eu vou precisar do tutti-frutti e do violeta cobalto. O flor de malva é bem parecido com o rosa ciclame, mas não é igual, tá? São apenas cores parecidas. Então, eu venho, ó, com uma pincelada do tutti-frutti, duas pinceladinhas, e vou pegar aqui, ó, uma pincelada do violeta cobalto, tá? Misturo bem. Sempre importante limpar bem o pincel de uma cor pra outra, como eu já falei pra vocês, tá? Pego aqui um pouquinho, coloco aqui no meu paninho pra vocês verem se ficou parecido, tá? Anotem aí, gente, no caderninho de vocês essas misturinhas de cores pra, na eventualidade, quando vocês precisarem e não conseguirem achar essas cores, você tem a mistura aí pra fazer, tá bom? E olha só, ficou super parecido, tá? Esse ficou bem idêntico. Aqui, ó, eu preciso do papaya, tá? O papaya eu uso muito quando eu vou fazer rosas vermelhas pra cortar as pétalas, tá? E pra fazer o papaya, eu vou precisar do pink mais o amarelo canário. Então, coloco uma pincelada do pink, venho com a pincelada do amarelo canário, já peguei outro pincel pra não estragar as tintas, né? Vou misturar bem, gente. Lembrando que as tintas, elas são miscíveis entre si, e você pode também adicionar água ou os diluentes, né? Você não vai interferir em nada, tá? E a qualidade dela vai ficar ótima. Então, ó, coloco um pouquinho da minha misturinha no paninho, e aqui do lado, ó, o papaya original. E olha só pra vocês verem como que ficou idêntico, tá? Super parecido. Mais uma misturinha. Aqui eu vou precisar do verde soft, que também eu uso muito. E essa cor aqui, tem vários de vocês que reclamam que não conhecem ainda essa cor, tá? Pro verde soft, eu vou precisar do branco, amarelo bebê, e um pouquinho do verde seco. Bem pouquinho, tá bom? Então, eu coloco uma pincelada do amarelo bebê aqui no meu pratinho, pego bem pouquinho verde seco e misturo bem. Notem que com essa mistura de amarelo bebê com verde seco, eu já tenho o verde pistache, tá bom? Mas eu quero o verde soft. Então, eu adiciono branco, tá? Umas duas, três pinceladas de branco, até ficar bem clarinho. Olha só, vou colocar mais um pouquinho de branco, porque eu preciso que ele fique mais clarinho, porque o verde soft é bem clarinho mesmo. Eu uso bastante no lugar do branco também, tá? Misturo bem, e olha só, já tô chegando bem próximo ao tom que eu quero. Ainda poderia ser um pouquinho mais claro. Coloco um pouquinho dessa mistura aqui no meu paninho, e vou colocar aqui do ladinho, ó, um pouquinho do verde soft, é a tinta mesmo original. Como eu disse, poderia ser um pouquinho mais clarinho ainda, tá bom? Mas olha só, ficou bem parecido, tá? Aqui, ó, eu vou fazer mais uma mistura pra vocês, de um tom de verde que eu uso bastante, que é o sépia inverno, ou verde oliva bem forte, tá? Pra fazer essa mistura, eu vou precisar do azul petróleo, e um pouquinho do verde oliva, tá? Eu coloco mais verde oliva do que azul petróleo, porque o azul petróleo é mais forte, tá bom? Então, eu vou precisar de duas porções de verde oliva pra um pouquinho do azul petróleo. Eu misturo bem, ele fica um tom de verde bem forte, bem bonito, eu uso muito, é um dos tons de verde que eu mais uso. É na hora de fazer as folhas pras rosas, tá bom? Venho aqui, ó, e vou passar um pouquinho desse tom de verde aqui pra vocês verem. Aqui no canal eu já fiz essa mistura uma vez, e aqui do ladinho, ó, vou passar um pouquinho do verde oliva puro pra vocês verem a diferença e verem como que é um verde lindo esse daqui. Eu, particularmente, gosto muito, tá? E essas, gente, são algumas das misturas que eu trouxe hoje pra vocês, tá bom? Lembrando que todas as cores vai ficar pra vocês aqui na descrição do vídeo. Comentem aí as cores que vocês querem que eu faça, tá bom? Eu espero que vocês gostem, um grande abraço e até o próximo vídeo!